E aí galera, tudo bem? Meu nome é Gus Durazo, a gente começa mais um vídeo do Escape na Cidade Eu vou fazer um vídeo hoje, fazia tempo que eu não fazia um vídeo assim, pensamentos Não sei se será polêmico, mas será um vídeo de pensamento A evolução do motovlog, eu venho conversando com uns amigos Que filmam há muito tempo, muitos até pararam de filmar Sobre a evolução, ou sobre como é hoje em dia os motovlogs Porque o motovlog mudou muito Eu já posso falar que eu sou um cara da velha guarda Porque eu estou no quarto ano fazendo motovlog Então, eu sou de uma época em que o motovlog, cara Era diferente do que é hoje, entendeu? Hoje em dia, qualquer um é obrigado a ter uma conta de Google Por qualquer motivo E consegue se inscrever nos canais de forma fácil e simples Antigamente, para você curtir um vídeo, para você se inscrever no canal Era mais difícil Porque você tinha que se logar na conta do Google Se você não tivesse uma... Antes podia ser qualquer e-mail, não precisava nem ser de e-mail Mas com o seu e-mail Você tinha que se logar E aí depois você tinha que fazer a inscrição Às vezes a pessoa tinha... Na minha época, nos primeiros anos de... No primeiro ano meu de motovlog Que faz só quatro, três anos atrás Quatro anos atrás Muita gente me perguntava Porra, cara, como eu faço para me inscrever no seu canal? Eu não sei me inscrever no seu canal Eu gostaria, mas eu não sei Você tinha que explicar para o cara Entra lá no YouTube Lá em cima tem login Você clica Você tinha que explicar para o cara Hoje em dia não Hoje em dia está todo mundo logado Está ligado? O YouTube é muito mais popular do que era quatro anos atrás E a tecnologia e a evolução da internet é assim Vocês sabem que é assim É como as coisas evoluem E como tudo passa muito rápido Você é obrigado a ter uma conta de Google Para vários motivos, entendeu? Então hoje em dia é muito mais fácil Então, cara Na nossa época Ainda mais na época do Carlos Gonzalez Que começou antes do que eu Para você ter 500 inscritos, cara Era foda Porque você tinha que Ter 500 caras Que tinham A cabeça de estar no YouTube De procurar coisas no YouTube Que as pessoas não procuravam coisas no YouTube As pessoas procuravam coisas no Google As pessoas não procuravam informações em vídeo As pessoas procuravam informações escritas em Google E eu não estou falando nenhuma merda, tá? Tudo é dado isso aí Isso é Quem trabalha com internet sabe o que eu estou falando E aí não era bem difícil, entendeu? Então, porra Na época do Carlos Gonzalez, por exemplo Lá no começo Para ter escrito Era de um grande caralho, cara Hoje em dia para você ter escrito é fácil Entendeu? É fácil Porque qualquer um se inscreve Se desinscreve no seu canal Assim Pum Com piscada de olhos Tá ligado? Coisa que não era antes Antes não acontecia assim O cara se inscrever Era super complicado Eu já disse isso Inclusive para os caras Dar like Compartilhar em redes sociais Mas então Que redes sociais? Que redes sociais? Mal é mal E tinha um Facebook ali Tá ligado? Que a pessoa mal sabia usar E não usava tanto assim O Facebook Hoje É como se fosse a página inicial de notícias De muita gente As pessoas não acessam mais sites Blogs Os blogs morreram Por conta do advento do Facebook Tá ligado? A pessoa antes tinha que Eu vi até o Ana Maria Brog Falando isso O Ana Maria Brog Que tem o canal no YouTube Ele era blogueiro Cara Ele tinha um canal De piada aí De Enfim Um blog Que bombava Cara Bombava pra caralho Porque as pessoas Não estavam afim de ler notícias Estavam na internet Queriam ver Papagaiada Acessavam Queriam ver coisa engraçada Acessavam blog Hoje em dia As pessoas acessam o YouTube Saca? Então O próprio Que biloco Abriram o Porta dos Fundos Tá ligado? O Ana Maria Brog Ele abriu o canal Tá ligado? Então Foi uma evolução Então foi tudo Foi Tudo foi Pro YouTube Então hoje em dia Cara Você Trabalhar no Hoje em dia O YouTube É diferente mesmo Acho que deram Um crashzinho aí Então cara Hoje em dia Tudo mais fácil Não tô Menosprezando Os inscritos Que os canais novos Têm Não é isso É que é mais fácil Tá? E A evolução Vocês estavam conversando Falando Porra cara Puta Mas não tem Motovlog igual Da nossa época Eu gosto de antigamente Né meu Que tem um papo legal Porra Que tem informação Primeiro que Valeu Primeiro que o Glauco A gente tava conversando Ele falou uma verdade Cara Todas as informações Mais básicas Que deveriam ter Já tem Já estão aí No conteúdo Então Os 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 canais Começam a repetir tema Tá ligado? Porra Quantas vezes eu já vi Tema que eu já fiz lá Há três anos atrás O cara colocando No canal dele Tá ligado? O cara colocando No canal dele Como inédito Vamos dizer Mas é que é inédito Pra ele Tá ligado? Porque assim O YouTube É um mundo De informações Tão grande Cara Que Inevitavelmente Vamos repetir temas E outra coisa Se eu falei De um tema Há três anos atrás Hoje O cara vai falar De um modo Diferente Do mesmo tema Por quê? Porque o mundo Evoluiu As coisas são outras Tem mais informação Tem mais tudo Entendeu? Então A gente tava conversando Sobre isso Tava conversando Isso com o Glauco Com o Durval A gente tava falando Exatamente sobre isso É óbvio Que terão temas Repetidos Entre aspas Ou que terão Coisas muito parecidas Com antigamente Porque essa é a evolução Tá ligado? Essa é a evolução Antigamente Meu Era a maior zica Pra você Saber como colocava Câmera no capacete Tá ligado? Tinha um vídeo Do Carlos Gonzalez Que ele até falava Que botava o rabo De não sei o que Lá no microfone dele E as pessoas perguntavam Como que você coloca Na nossa época Era comum Nego Mandar uma mensagem Pra gente Perguntando assim Cara Que câmera você usa Hoje Ninguém mais faz isso Porque cara É muito fácil Você saber Que câmera você usa É muito comum Tem na internet Pra caralho Entendeu? Então eu mandei um e-mail Há quatro anos atrás Pro Mike Porra Mike Que câmera que você usa Que seus vídeos são bons Que microfone Ele me respondeu Hoje em dia Isso não é necessário Então hoje em dia As pessoas tem mais informação Tá? Hoje em dia As pessoas tem mais referência Então é muito mais fácil Você fazer um motovlog Entendeu? Você já sabe que é só você pegar Uma câmera, botar no capacete E jogar a sua ideia Então essa é a evolução do motovlog Tá ligado? É ruim? É bom? Não Mas só que é o que tá aí Então a gente não tem como apagar Essa porra É o que tá aí, é assim, é assim É o jeito certo, assim é o jeito novo A gente é velha e aguarda A gente é o discu Eu falei pra ele, a gente é o discu, cara A nossa época passou Entendeu? Então quem insiste em continuar fazendo Eu, o Carlos Gonzalez O Durva agora tá numa outra pegada Porque tá na pegada da pista Porra, o canal do Durval Evoluiu pra caralho E tá muito bom O Mike continua na mesma pegada KLE-621 Porra, a gente conhecia ele como CLEBÃO ainda, sabe? Fui lá conhecer ele na loja dele Meia dúzia de cara Filmavam, tá ligado? Hoje tem gente pra caralho E assim Cara, a evolução é normal, entendeu? Eu não acho ruim essa evolução Só que é foda, cara Você vai começar a ver vídeos De caras que Querem fazer vídeo porque querem fazer Porque acham que dá dinheiro Ou acham que dá fama Sei lá Que a gente sabe que não dá porra nenhuma Tá ligado? E meu E o cara começa Ou fazer realmente Um motovlog autêntico Porque tem muitos por aí Ou o cara começa a imitar Então, cara Você vai ver aí Quantos Carlos Gonzalez tem por aí Tem vários, cara Tem vários Carlos Gonzalez por aí Tá ligado? Quantos Mikes tem por aí? Tem vários Mikes por aí, cara Tem, porra Quantos Tiozão, Kleber Klebão É o que mais tem, tá ligado? Então, cara Os caras começam a imitar E aí os caras Começam a ganhar escritos Porque hoje em dia Também é bem tranquilo Você ganhar escritos Seja pelas vias normais Ou seja com boot Que pra quem não sabe É só pagar Você consegue um monte de escrito Um monte de visualização Chegou e-mail pra mim outro dia Media10.com.br Mil visualizações por dois reais E eles dizem que são visualizações autênticas Não é robô Entendeu? Aí você quer investir no seu canal aí Ah, eu tenho cem reais por mês Pra investir no canal Você sobe aí Cinco vídeos Pede Dez mil visualizações Do seu vídeo Gastar Vinte reais E você tem cinco vídeos De dez mil visualizações Que começam a viralizar por aí E aí as pessoas começam A se inscrever no seu canal Sem saber por quê E tá aí a fórmula Tá aí Você não precisa fazer nada Você pode pôr a câmera No cima do capacete Berrar Falar palavrão Falar é nóis E chamar a galera de família Que tá tudo em cima Certo? Então é mais ou menos por aí É... Tem canais bons aí também Bons Bons Bem bons Que... Só que assim Eu, cara Não sei se sou eu Ou se são todos vocês Por exemplo Esse vídeo meu Já tá longo pra caralho Eu não consigo mais ver vídeo longo, cara Nem os meus Tá ligado? Eu tô falando esse tema aqui E eu acho que tá desenvolvendo uma ideia Eu acho que vocês estão conseguindo me acompanhar Mas ter vídeo longo Que o cara não fica repetitivo E fica falando dez vezes a mesma coisa Eu não falo assunto nenhum, cara De dezenove minutos, cara De vídeo, saca? Então é complicado, meu É... Você chega numa fase Você chega numa hora, cara Que você não consegue mais ver, cara Eu não consigo mais Eu não vejo mais motovlog Tá? De coração De coração mesmo É muito difícil ver motovlog Eu não tenho tempo Pra ver Eu vejo vídeo do Durval Quando o tema me interessa Eu já falei isso pra ele Eu não vejo todos Eu assisto os vídeos do Carlos Gonzalez Porque o Carlos Gonzalez É aquele motovlog Que conta uma historinha Então é como se fosse uma novelinha Tem começo, meio e fim Sabe? Uma historinha Não é um tema jogado Não é dicas Tá ligado? Vídeo de dicas Você não vê mais E tá um saco, cara Eu vou te falar real Tá um saco É... É... Fazer vídeo no YouTube Porque, cara Todo mundo é dono da razão Eu tô colocando aqui No meu... No meu vídeo Um comentário Um... Desenrolando um tema De acordo com a minha Percepção Sobre esse tema E aí vai ter um monte De dono da verdade Dono da razão Que vai discordar De mim Beleza Porra, Gus Eu acho que não é bem por aí Mas vai ter cara Que vai Discutir Comigo em comentário Saca? Não, porque é isso É assim É... E aí o cara Vai misturar as coisas Aí o cara Começa a falar Assunto que não tem nada a ver Então é complicado, cara É complicado Então eu entendo Muita gente que parou aí De fazer motovlog Justamente por conta de ser Tá um saco Fazer Porque hoje nós temos muito Hoje nós temos muito Sabichão Por aí, tá ligado? Então a gente coloca A nossa opinião aqui no vídeo Pra todo mundo ver E tudo mais E tem um monte de sabichão Por aí Que... Que não Que critica Que mete o pau E tal Bichão Se você não tá achando Que eu tô falando Tá certo Vai arrumar o que fazer Desliga o caralho do vídeo E vai arrumar o que fazer Ou pega o você Sobe em cima da sua motinho aí Ou no seu carro Ou na sua bike E faz um vídeo melhor Tá? Põe a sua opinião no vídeo Entendeu? Então assim É... Eu não discuto mais Tá ligado? Eu não discuto mais É... Entendeu? Se você acha isso Acha Então foda-se Então muita gente Tá perdendo o tesão No motovlog Por causa disso Entendeu? Tá meio complicado aí Por causa disso Mas... É... É... Faz parte Entendeu? Eu acho que a partir do momento Que a gente tá aqui A gente tá exposto A gente pode ser criticado É que é fácil criticar a gente Que tá tendo uma ideia E jogando um papo no ar Tá ligado? E jogando um assunto Um tema É fácil criticar a gente Tá ligado? Difícil é criticar Alguém que faz Ah! Uh! Ah! Uh! Uh! Ah! Uh! Uh! Ah! 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 Corredor! 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 Ah! Opa! Ah! Ah! Faral vermelho! Ah! Faral vermelho! Porra! Faral vermelho! Caralho! Entendeu? Você entendeu a diferença? Como você vai criticar um cara que faz isso? Já criticar uma ideia é mais fácil Porque aí você elabora a sua ideia Você tem a sua ideia Sobre a parada E aí você consegue Querer discutir Só que assim Uma discussão é o seguinte Eu acho o A Eu acho o B Ah cara Mas o A é muito melhor que o B Porque o B não sei o que Não sei o que Não Acabou Não é mais Não existe Eu gosto de A Eu gosto de B Acabou Legal Te respeito Me respeita que eu te respeito Entendeu? É mais ou menos por aí 15 minutos Foda-se Tem uns vídeos aí de 45 minutos Que o cara não fala um caralho É cheio de visualização Eu acho 15 muito Acho que vídeo de 5 6 minutos Estourando 7 7 era o ano passado Isso é estatística de Estatística de YouTube Tá? A minha A minha retenção nos vídeos São 4 minutos Mais que isso Vocês não assistem Então é isso cara Essa é a minha ideia Falando sobre a evolução Dos motovlogs Eu acho que é uma evolução natural Tem um monte de canal bosta Por aí Tem um monte de canal bom Que foi deixado pra trás Só que a minha opinião Minha opinião O que é bosta pra mim Pode ser bom pra você Tá ligado? O que é bom pra você Pode ser bosta pra mim Então eu acho que o YouTube Isso é legal do YouTube O YouTube tá aí pra todo mundo Tá ligado? Pra todo mundo E o YouTube Você tem a sua ideia Sobre a parada Isso que é bom do YouTube Você quer assistir Você assiste Você não quer assistir Você não assiste Você quer assistir E dar negativo Faz isso Ô trouxa Dá negativo aí Pra caralho Eu quero que você se foda Tá ligado? Caguei pros negativos Pra um negativo Eu tenho 40 likes Entendeu? Então não vai me fazer diferença Essa porra Seu negativo Não vai me prejudicar Vai só te dar prazer Pro seu ego de bosta Tá ligado? E é isso Eu sou dessa Eu sou dessa teoria Eu não gosto do vídeo Eu paro de assistir Se desinscrevo do canal Aí amanhã Me dá na telha Eu vou lá e me inscrevo de novo Vejo como é que o cara tá indo Tá? E é o seguinte, meu Eu já falei até pra amigo Eu não assisto um monte de canal De amigo meu Eu não assisto, cara Não assisto porque eu acho chato Mas o cara pessoalmente É gente boa Mas tem vídeo que é chato Tem cara que é chato, cara Entendeu? Então Eu não assisto E foda-se Isso não vai fazer o canal do cara Ser melhor ou pior Porque tem um monte de gente Que assiste o canal da pessoa E é isso que ele faz o vídeo Pra essas pessoas Saca? Mais ou menos por aí Eu falo também Eu falo também Carlos Gonzalez Às vezes viaja demais Meu Falou Carlos não Porra, velho Que isso, cara? As pessoas acham que você é um maníaco depressivo Você não é Eu sei que você é um cara legal Quer passar às vezes essa ideia pra galera Mas não é Tá ligado? Mas é o jeito como ele faz o vídeo Esse último vídeo dele aí Rachei, cara Apesar de ter vários assuntos sérios Rachei também Porque as opiniões dele são engraçadas E Durval também, cara Durval Assunto de montinho 25 minutos correndo Não assisto, cara Dica sobre Assisto Vamos falar sobre Assisto Ele na pista Assisto Porra, agora ele tá colocando uns vídeos Que dá uma volta Tipo, 3 minutos Duas voltas Na internet Do caralho Antes ele botava uns vídeos Que dava 16 voltas Porra, não andava pra assistir Saca? Mais ou menos por aí E eu também Tem um monte de vídeo meu Que eu não assisto, cara Que eu acho longo pra caralho Mas aí Tem visualização Mas as pessoas comentam Então às vezes tem vídeo Que eu acho que é uma bosta Meu Fala, puta Esse vídeo não vai virar, velho Não vai virar E meu Vídeo bomba Aí tem uns vídeos Que eu faço Falando assim Mano, puta Vai dar muita visualização Nesse vídeo Porque o tema é legal E eu editei E eu acho que ficou bacana Não dá Nenhum terço Das visualizações Que dá nos outros Tá ligado? Então O YouTube é muito louco O YouTube é estranho É isso aí, cara É Pros motovlogs novos aí Deixo o meu recado Continuem Segue o jogo É isso aí Se vocês estão fazendo Sucesso Sem ferramentas De visualização De inscritos Sigam em frente E assim Persiste, cara Que o YouTube Dá trabalho Não dá dinheiro E você tem que ser insistente Fazer um vídeo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Até você achar Se o bagulho vai virar Ou se não vai virar mesmo Tá ligado? Mas é mais ou menos Por aí Um abraço Beijo Fique com Deus E até o próximo Fui Fique com Deus